Pessoal da UDMAI, tudo bem? Eu sou o Gabriel, sou o instrutor desse curso. Já formei mais de 60 alunos de forma presencial nesse curso. Todos saíram muito satisfeitos. E eu aqui, vim aqui dar uma palhinha de como eu cheguei nisso. Como eu cheguei aqui, né? A minha história, se é que eu posso contar em alguns minutos um pouco da minha história. Mas eu acho que isso pode vir a chamar a sua atenção, tá? Eu comecei, por volta dos 20, 21 anos, começando a investir em Bolsa de Valores. Então, foi em 2006, né? Investi o dinheiro da família. Acabei tendo resultados excepcionais em dois anos. E se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria... A crise de 2008 teria sido a melhor época pra se fazer dinheiro na história da Bolsa, na minha opinião. A crise de 2008 foi épica. Quem soube fazer dinheiro com ela ficou muito rico, né? Infelizmente, naquela época, eu tinha conhecimento muito pequeno. E eu era um rapaz de 21 anos, achava que não sabia nada. Isso foi até uma coisa limitante pra mim na época. Mas, felizmente, hoje eu consigo fazer dinheiro na Bolsa em todas as épocas. Então, seja a crise, seja o mercado lateral, seja o mercado subindo, eu ganho com a queda, eu ganho com a subida. Mas, é lógico que eu vou ensinar aqui nesse curso um método comprovado de sucesso com investimentos, tá? E também com investimentos em Bolsa de Valores. A ideia aqui é poder te ajudar pra que você não dependa de analista, de relatório, pra que você consiga fazer suas próprias análises. Porque tem muita corretora aí, dando análise, muito banco, falando que você vai ficar rico do dia pra noite assim. E a gente sabe que não é assim. Também estamos passando por uma época onde a profissão trader, ela tá sendo muito procurada. E eu tenho algumas coisas pra falar com relação a isso. Não é fácil ganhar dinheiro com o trader. Então, se você quer ganhar pela estatística, eu acredito que 99% dos traders perdem dinheiro. Por tudo que eu já vi nesse mercado, 99% dos traders perdem dinheiro. Agora você pode pensar de uma outra forma. Por que não ser investidor e ter um ganho garantido? Porque imagina você vendo aquelas pessoas falando que ganham não sei quantos mil por cento no ano. Você acha mesmo que se elas ganhassem realmente isso, elas não venderiam o carro, a casa, colocariam dinheiro em Bolsa e fariam milhões do dia pra noite? Veja se elas estão fazendo isso, né? E outra, elas iam conseguir sugar o dinheiro do mercado assim, né? Não existe dinheiro fácil hoje, tá? Eu vou te dar aqui estratégias comprovadas de sucesso na Bolsa, onde você pode ter ganhos anuais de mais de 100%. Vou falar também sobre fundos de investimento, onde os melhores fundos de investimento vão ter uma rentabilidade anual de 20% a 30%. Isso dá mais do que 2% ao mês. É lógico que eu estou sendo conservador, mas fundo de investimento é uma boa. Tem fundo que rende 100% no ano. A gente não pode pensar em Bolsa mais do que isso. E você pode ganhar 300% em um ano. Vai depender muito da ação que você investe no momento de mercado. Se você está entrando no momento certo, porque é mais importante do que a ação que você vai escolher. É o momento certo de você investir nesse mercado, tá? Então, voltando, eu tive muito sucesso em Bolsa de Valores. E acabei indo trabalhar na área em 2010 como assessor de investimentos. Sou certificado assessor de investimentos desde 2010. Sou profissional da área desde 2010. E sou investidor desde 2006. Então, eu tenho uma bagagem de investimento grande atrás de mim. Eu vi pessoas entrarem e saírem desse mercado. Principalmente pessoas entrando para ganho fácil. E eu falo para você, não existe dinheiro fácil. Não existe almoço de graça. Quem fica mesmo é quem realmente é bom. E não sou eu que digo isso. As pessoas que trabalharam comigo, as pessoas que me viram, as pessoas que aprenderam comigo, veem que eu dou resultado acima de tudo. Além de trabalhar na área, eu dou resultado. Então, isso é um grande fator. E eu vou ensinar aqui para você um método de investimento em Bolsa de Valores com os meus comentários e dando também o que eu faço. Então, se você puder seguir tudo o que eu faço, eu te garanto que você vai ter sucesso nesse mercado. É só você aprender aqui e, lógico, aplicar tudo isso. Ser disciplinado. A gente viu crise de 2008 aí, muito grande. Dá para você ganhar dinheiro com o mercado lateral, com o mercado caindo, com o mercado subindo. Mas se eu puder listar aqui para vocês três formas de ganhar dinheiro fácil, fácil, fácil com Bolsa de Valores, Lógico que você não vai aplicar todo o seu capital numa estratégia só, porque pode dar errado. Não existe investimento garantido. Risco existe em tudo. Até para você atravessar a rua. Então, não existe investimento garantido. Mas são três métodos fáceis que eu vou antecipar aqui, mas eu vou continuar falando no decorrer do curso para você. Então, o primeiro método é, através de uma análise fundamentalista, você investir em ações de empresas que têm bons fundamentos e que não dão prejuízo. Estatisticamente, essas empresas performam muito melhor do que qualquer ação que você procurar na Bolsa de Valores. E se você adota uma metodologia onde, no longo prazo, você vai mês a mês fazendo poupança com ações, Então, pensa assim, o brasileiro, ele acha que fazer poupança no Tesouro Direto é investimento, fazer poupança na caderneta de poupança, poupar e aplicar todo mês na caderneta de poupança é ganhar dinheiro. Ou até mesmo nos fundos DI do banco, nos fundos de renda fixa de banco, ele vai ganhar dinheiro. Ele pode até ganhar dinheiro. Mas se ele fizer uma poupança onde ele vai todo mês comprar as 500 reais em ações, todo mês comprar 500 reais em ações, eu tenho certeza que esse cara vai ganhar mais dinheiro do que o cara que investe em renda fixa. Então, fazer poupança em ações é uma baita estratégia. Isso já utilizando uma metodologia que eu vou dar no curso lá na frente. A outra é, com ações dá pra você vender direitos. A gente fala de opções. Então, você consegue fazer de 20% a 30% ao ano em renda fixa vendendo direito de ações. Além dos dividendos de juros sobre capital que você vai ganhar. Então, imagina todo ano você ganhar de 20% a 30% e você já está acima do mercado. Os maiores gestores de fundos do país ganham de 20% a 30% ao ano. É lógico que há anos excepcionais em que eles ganham 100%, 200%, mas eles mantendo uma consistência de 20% a 30% ao ano, eles vão ser considerados os melhores gestores de fundos do país. Pra você ter uma noção, o melhor gestor considerado do país tem uma média anualizada de 28% ao ano. Então, se você pensa em ser trader e ganhar mais do que isso, eu peço pra você rever seus conceitos. Porque se um cara que respira mercado, que tem relatórios exclusivos, como um gestor tem, faz 28% ao ano, você acha mesmo que você vai conseguir ficar rico do dia pra noite? Assim? Ou da noite pro dia? Então, reveja isso, tá? Então, tem uma estratégia que você pode ganhar 20% a 30% só vendendo direitos. Ainda tem os dividendos daquela ação. A gente sabe que, ó, hoje a bolsa perdeu os 84 mil pontos, foi pra baixo. Ela não consegue mais subir, então a força compradora, ela se dissipou. Então, a tendência é ou o mercado ficar lateral nesse ano de 2018, ou até mesmo cair, tá? Já falei da segunda estratégia. E a terceira estratégia, que é a cereja do bolo, é através de sinais gráficos, pegar ações de empresas que caíram 80% a 90% e através de sinais gráficos, você investir nessas ações. Ah, Gabriel, essa aí é garantida? Não. Mas eu vou te dar uma estratégia aonde você vai ganhar muito mais no longo prazo e, bom, por mais que você perca o quê? 5% no curto prazo, que eu dou um espaço aí de 6 meses, no longo prazo você vai ganhar 100, 200, 300% garantido. Você vai ver. Eu prefiro que você faça o curso e você aplique, porque eu tenho certeza que essa vai ser a rentabilidade que você vai ter, tá? E fazer uma diversificação de capital, aonde você consiga acumular capital ao longo do tempo. Pensa assim, se você fosse investir 200 reais todo mês na poupança, aliás, a taxa da poupança já caiu, então esse cálculo que eu vou te dar, ele já é defasado, ele já é menos. Mas se você pensa em investir na poupança todo mês com 200 reais, você ia demorar mais ou menos 45 anos pra ficar milionário. Dá pra esperar todo esse tempo? Não, não dá pra esperar todo esse tempo. Então eu vou te dar aqui uma metodologia aonde você vai encurtar esse tempo e acumular patrimônio de uma forma saudável e sustentável. Não adianta você utilizar uma metodologia onde você ganha 100% num dia e perde 90% no outro. Você tá sendo suicida, você tá jogando. Se você quer jogar, é melhor você ir pra Las Vegas, é melhor você jogar na loteria, porque eu tenho certeza que essa estratégia de você ficar jogando na moça de valores, ela não é sustentável no longo prazo. Então a ideia aqui, nesse curso, é fazer com que você utilize as três metodologias e eu tenho certeza que você vai ganhar no longo prazo se você pensar em poupança no longo prazo, se você pensa em especular, especulação de forma saudável, olhando sempre a alavancagem, tomar muito cuidado com a alavancagem, tá? E pegar empresas sólidas onde você vai conseguir crescer. Esse é o meu vídeo introdutório, se você tiver alguma pergunta, você coloca aqui, tá? A ideia é te ajudar mesmo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai clarear, você vai entender o que é a Bolsa de Valores, você vai entender o que é o mercado financeiro e você vai conseguir ter sucesso nisso. São mais de 60 alunos formados, eu já tô indo pra plataforma online de outras plataformas de cursos online, mas eu também quis deixar aqui no Udemy, porque eu tenho certeza que ninguém fala desse curso no Brasil como eu, tá? Existem outras pessoas que falam muito bem desse curso de metodologia parecida com a minha, que é Baster e Suno Research. Pra mim eles são top, pra mim a gente tá no mesmo nível, tá? Nenhum outro fala tão seriamente e tão realistamente quanto eles. Eles dispensam comentários de analista, dispensam comentários de especulador, dispensam comentários de um monte de mesa proprietária. O deles é muito mais sólido. Tô falando que você não pode ganhar dinheiro como trader? Não, eu não tô falando isso. Mas você tem que saber ser trader. E isso é uma faculdade nova. Agora, você pensar que vai ficar do dia pra noite aprendendo uma coisa em um mês, você não vai conseguir, tá? É fato isso. Então, pra você ser trader, você vai ter que estudar muito. Você vai ter que ter um tempo aí, você vai ter que fazer uma faculdade, uma aposta praticamente no mercado com sua experiência. Então, a ideia aqui é te ajudar também, se você pensa em ser trader, é te ajudar com esse básico inicial, onde eu vou falar de todo o mercado e depois eu vou te dar estratégias pontuais de sucesso, onde você não precisa pensar muito. Você vai economizar tempo, você vai economizar energia e você vai ganhar dinheiro. Isso é o que eu tenho pra falar agora. Então, te aguardo no curso, espero que você goste e vamos pra cima. Então, vamos lá.